Para você, nessa lata, ou eu danço no filme? Uh! Muitas felicidades, muitos anos, muito bem-vinda Parabéns para você, nessa lata querida Muitas felicidades, muitos anos, muito bem-vinda Mais uma vez, tô brincando Parabéns para você E como é que é? É isso, é isso, é isso, é isso, é isso Vitória, 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 vitória Para você Feliz aniversário Junto com você Muitas felicidades, muitos anos, muito bem-vinda Muitas felicidades, muitos anos, muito bem-vinda Muitas felicidades, muitos anos, muito bem-vinda Amém, amém